Aí galera, mais uma lã de turbina F250 4 cilindros, veio fazer o escape direto e o pente na turbina Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do escapamento, como ficou Escapamento de 4 polegadas, a gente tem pra vender aqui Ela não acelera muito porque não foi feita a reprogramação ainda Vamos dar uma volta agora pra vocês verem como que ela ficou Andando é outra coisa Tchau